Alô? Verônica? A Verônica tem dó, vai. Eu tô no meio de uma entrevista e você pergunta se eu tenho fumo. Tenha impaciência. Eu já falei pra você, planta. A melhor coisa é você ter alface e ter também uma plantaçãozinha junto com um galinheiro. Essa é a verdadeira reforma agrária, Verônica. Quem me quiser de avó, estamos aí. Vai rindo! Ela acaba de se tornar uma celebridade entre os jovens que não saem da internet. Maria Alice Vergueiro. Oba! Maria Alice Vergueiro. Paulo Tran diz que você é completamente original. Uma das poucas atrizes brasileiras que no palco não se parece com ninguém. Você concorda? Eu não sei. Eu tenho um juízo ainda meio faccionado de mim. Eu fiz muito pouco cinema, não fiz televisão, então eu mais ou menos não me vi. Agora eu tô me vendo na internet, eu tô ficando abobalhada, adoro, vejo 30 vezes a Pantera. Tô que nem uma idiota. Nem conhecia computador, Abô. Quando falaram, você entrou no YouTube, eu não sabia o que era isso. É, mas pouca gente sabe. Quem sabe realmente são, quem sabe são essa juventude maravilhosa. E quando eu me vi lá, eu não acreditei. Abô, eu só queria que você sentisse o que eu tô sentindo agora. É um absurdo. Porque eu fiquei popular, mas eu continuo no bafon, entende? Porque, na verdade, tem gente que me imita no YouTube, fala o meu texto e tem uma hora que uma mão entra e dá um tapa. É tão brega que você não imagina. Uma coisa, eu digo assim, eu posso sentir muito bem o que você sentiu, porque quando eu fiz uma novela, eu fiz o Ravengar, era impossível andar na rua. Era impossível andar na rua. As pessoas enlouquecem. A imagem escraviza as pessoas. A gente fica, a gente entra na casa deles. Eles ficam íntimos. São donos de donos. Não, mas às vezes é o que é ruim. Eles querem que você mantenha, eles são tiranos em cima de você. Eu ia almoçar, ficava uma fila de gente esperando para dar autógrafo, ia trazer o papel desse tamanho, papel desse tamanho, desse tamanho. Não dá nem para você limpar o rabo com isso aqui. Você vai fazer o que com isso aqui? Você falou, por exemplo, assim, todo mundo fala do Geralt Thomas, todo mundo fala o que quiser. Agora, você dizia que o Geralt Thomas era folclórico e tinha que dar uma virada. Ele deu? Olha, eu acho que sim. Sim, sobretudo com o Nanini. Porque o Nanini compreendeu mais, eu acho, o Geralt do que todos nós. Do que ele próprio, o Geralt. Do que ele próprio, o Geralt. Porque o que eu acho que às vezes atrapalha o Geralt é ele querer ser mais dramaturgo do que propriamente encenador. Porque ele é um iluminador fantástico. Ele não gosta que se diga isso, imagine. É um pouco também a Denise Stokos, quando que é essa autora, não? Pois é. Quando ela pegou a Luiz Bourgeois, ela fez uma coisa genial. Exatamente. Às vezes você tem que dividir um pouco as tarefas, não é verdade? Eu não sei nada mais da vida, eu não sei nada. Quer dizer, qual foi o maior autor que você encontrou? Olha, aí é que está. Beckett foi para mim muito interessante, porque eu também fui iluminada por ele. E um belo diretor, não é? Um belo diretor que me apresentou a Beckett. Diga o nome dele. Rubens Rusch. Parou? Parei do quê? Ele parou? De fazer teatro? Acho que não. Mas ele também é uma pessoa muito complicada, ele só faz aquilo que ele acredita mesmo. Então ele passa muito tempo, às vezes. Acredita em pouca coisa, então. Ele fez algumas outras coisas depois disso. Brecht também foi uma pessoa que até hoje eu estou ligada. Strindberg foi o Galiza que me colocou. Mesmo sendo ele um misógino, odiando as mulheres? Será, hein? Ah, como será? É o maior misógino da história do mundo. Mas eu pensei que aquela mulher dele também deve ter sido uma chata, né? Lembra que ele escreveu a Mais Forte, ela nunca fez. Me diga uma coisa, você não vai falar de um autor que eu estou apaixonado? Espera aí. Que você está apaixonado agora, um autor? Faz tempo. Thomas Bernard. Thomas Bernard. Esse é realmente... Você me viu? Não vi. Eu sei que você fez no Rio, aqui em São Paulo. Você fez? Ai, fiz. No Guedes. Duas temporadas. Queria tanto que você tivesse vivido. Eu queria ver. Eu gosto muito do que você fez. Ali eu acho que foi um trabalho também que eu fiz. Eu li umas críticas meio canalhas no Rio sobre você, a peça, né? Não era boa. Agora, qual foi o grande autor que você não encontrou? Não sei te dizer ainda, mas eu acho que um autor que escrevesse só para mim, que eu fosse a inspiração. Neste momento, cem mil cérebros de atrizes pensam a mesma coisa. Que grande peça de teatro você gostaria de ter escrito? Escrito, não sei, porque eu não sei escrever muito bem. Mas que eu gostaria, que eu me identifico, que eu tinha vontade de fazer é esta. Então, não se pode falar, né? No Macbeth. A gente não diz Macbeth, né? Macbeth. Pode dizer? Claro. Não pode, diz que não dá sorte. Ah. De falar não sei o quê. Alguma peça dá sorte. Me diga uma coisa. Qual é o grande equívoco, Maria Alice, que as pessoas cometem ao falar sobre você? A pausa é tchecofiana. Vamos aguardar. Eu acho que é não falar sobre mim. Você é muito provocadora, minha. Você é que deveria me convidar para fazer um trabalho. Mas eu que sou ator agora. Mas nós dois podemos ser atores e diretores ao mesmo tempo. Em quem é que você se considera melhor que os outros? Eu acho que eu tenho uma boa dicção. Não sei se melhor. Mas os que têm boa dicção têm que passar por mim, vamos dizer assim. Tem que sentir. Paulo Trã. Paulo Trã é muito bom também. Porque você fala muito bem. Diga uma coisa. Eu reconheço quando você está só com voz. Você é a convidada. Qual foi a maior imprudência da sua vida, Maria Alice? Você tem que falar, porque se você não falar a maior imprudência, nós vamos pensar coisas muito piores. Eu acho que foi eu ter tornado público o meu casamento. Traduza isso. Porque eu me casei com véu e grinalda, igreja, padrinho e tudo. Isso foi uma imprudência, porque eu demorei muito tempo e até hoje eu sou casada, entendeu? Embora divorciada, porque o ex-marido ainda não me aceita, não fala comigo. É porque ele sabe que ex-mulher é para sempre. Por qual personagem da história você sente uma maior admiração? Eu acho que eu gosto muito da personagem da Medéia e todas as ligações que a Medéia tem, entendeu? Porque a Medéia é uma força bárbara, né? Negra. Negra. Eu tenho certeza que a Medéia plantava a cannabis. Aí é que está. Todo mundo pensa que ela matou as crianças de vingança ao jazão. Isso é uma visão cristã, judaico-cristã, que ela só seria motivada por baixa estima, por ciúmes. Mas, na verdade, ela fez um sacrifício para zerar o relacionamento. Ela tinha que zerar, porque os filhos, na verdade, era a continuação daquela ligação cujo resultado era um pacto, antes de mais nada. Era um pacto, porque era o bárbaro, na verdade, a Grécia, naquela ocasião, quase sempre, na verdade, a Grécia poderia ser comparada com Apolo, com o capitalismo, com os Estados Unidos atual, né? E ela era bárbara, realmente. Ela pensou que pudesse haver esses vasos comunicantes, se você quiser dar uma leitura mais épica para a história. E, de repente, aquele cara não aguentou. Ele estava mais submisso a ela. Ela resolveu ser através dele. Isso não dá certo. Ela não admitia a paixão do jazão pela outra. Não era só isso. Era o pacto. Ele tinha um pacto com a bárbara. E ele fraqueja. Ele volta a ser a necessidade de ser rei da Grécia, de Atenas. De Atenas, eu nem me lembro qual foi. Agora, como é que o ser humano pode olhar uma mãe, matar duas crianças e dar a defesa à mãe? É simbólico isso. Ela, na verdade, não quer fazer isso. Mas ela precisa zerar. A deusa, a deusa, era, exigia isso dela. Era um tributo. E você não acha, por exemplo, que todos os fatos de assassinato, as pessoas todas se sentem medeia? Também uma necessidade de zerar? É uma boa pergunta essa. É uma boa pergunta. É possível que no psicológico você tenha realmente uma embrião deste inconsciente coletivo. Mas o mito medeia não pode ser reduzido apenas, como o Chico Buarque fez na Gota d'Água, a uma vingançazinha. Vou fazer... Lá, então, é pior, porque ela se mata também. Entendeu? Quer dizer, ela chega ao último da negação da destruição total. E a medeia não. Ela espera um deus ex-máquina, que só vai aparecer se ela zerar. Me diga uma coisa, que vou mudar um pouquinho de assunto e quero perguntar para você. Tem algum grande feito militar da história que te comove? Olha, não sei se militar propriamente, mas esta atitude que o jogador de futebol francês teve, Zidane, né? Zidane. Foi um gesto heróico de uma grandeza. Gestos assim é que me alimentam. E tem também o Garibaldi, que eu acho também um anarca muito interessante. Maria Alice, como é que você gostaria de morrer, Maria Alice? Sem dor. Ah, todo mundo quer. Ué, então todo mundo está certo. Eu não quero ficar no hospital com aquele dedo. Não, mas eu já fiz um documento. Eu também, nós fizemos um documento. Tem três amigos que já assinaram. Tirar tudo. Ah, você tem que pedir para os amigos assinarem? Eu não pedi. Eu pedi. Em cartório eles não aceitam, né? Não aceitam, sim. Porque eu vou te contar uma coisa, esse negócio de ficar entubado. Para onde é que você pensa que vai depois da morte? Olha, eu estou numa fase, pode ser que eu mude, mas absolutamente materialista. Edonista. Você se adora. Não, o hedonismo é o prazer. Gostar de tudo que você tem. Tudo que vem dos sentidos. Me diga uma coisa, Maria Alice. Você chora? Choro. Por quê? Mas não sempre. Por que você chora? Eu choro por duas razões. Uma, quando eu vou a teatro, a cinema, e eu me comovo com o artístico do ator. Eu nem sei qual é a história, mas se eu vejo que ele está sendo o ator que consegue me conquistar, eu choro numa conivência, numa perfeita identificação. E por tristeza você chora? Por injustiça. Você está chorando o tempo todo, então. Não sei se eu choro há pouco. Não, mas a injustiça é comigo. Você entra em depressão? Não. Porque eu pego a cannabis. Eu achei que... Eu gosto muito do que o Alcides Nogueira diz. Como entro em depressão? Eu sou sempre em depressão, então não tem problema nenhum. Eu não saio. Agora é necessário se criar momentos, se criar espaços onde a gente faça provocações, né? Onde a gente questione, onde a gente inflita, onde a gente traga uma outra verdade, porque senão nada vai ser questionado ao longo da vida. Você aprende as coisas e se fica tranquilo achando que é aquilo mesmo e acabou. Às vezes, a questão, o questionamento nasce da gente mesmo. Sem a gente ler nada, sem a gente ouvir nada. Outras vezes, não. É necessário uma chapalhada para a gente dar umas balançadas e umas modificadas na gente. Olha, para ser muito sincera, eu andei bebendo demais. Alcoólatra mesmo? Alcoólatra mesmo. Como é que você superou? Eu fui para o AA. Quanto tempo? Eu sou do AA, né? Porque uma vez que você entra, você é da irmandade. Você compreende aquilo como sendo uma irmandade. Sem ser religiosa. É muito interessante. É um psicodrama coletivo fantástico. E à medida que você entra, então, como aquilo te beneficia, você sente que tem que continuar beneficiando os outros, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Você não vai voltar a beber? Eu tenho a impressão que não, porque eu acabei não gostando da bebida. E a maconha? É completamente diferente. Porque eu sou viciada no álcool, mas não sou viciada na maconha. Eu fumo há 30 anos todos os dias. É uma coisa nova. Mas o vício é quando você é dependente. Existe um demônio que te faz querer o teu mal, entende? Você sabe que está dando vexame, mas você vai. Você não consegue parar. Você pode estar viciado em chocolate, você pode estar viciado em um amor, em alguém. Essa pessoa não te faz bem, mas você não se separa dela, porque você tem um lado destrutivo que este tipo de droga alimenta. Então, se você descobrir o que ainda você não sabe lidar e você não se atrever, ficar de atalaia, mexer com isso, porque também você não pode botar no baú, porque isso vira uma pantera. Mas você pode parar, você não fica fissurado, você não fica louco. Se você parar de fumar maconha, o que acontece? Nada. Eu acabei de parar. Eu fui para um spa onde não podia fumar. Foi na sua cabeça um momento que você não teve um segundo, um minuto, uma hora ou a vida de liberdade que você gostaria de usar e que você não teve possibilidade de usar. Com esse programa que ninguém vê, você olha para aquela câmara e diz tudo o que você quer dizer para terminar essa entrevista. Ah, é para terminar? É. Olha, na verdade, eu não estou sabendo muito bem, aos 71 anos, qual vai ser o meu futuro. Eu gostaria de voltar aos palcos. Eu acho que eu teria muita coisa a fazer no teatro, mas, ao mesmo tempo, eu acho cinema uma arte fantástica. E agora, com essa história de estar me vendo o tempo todo na internet, eu estou gostando meio da minha cara, assim. Não que eu esteja me achando bonita ou feia, eu estou achando que eu olho e vejo uma atriz. Eu não me vejo eu ali, eu não sei, eu estou confundindo atualmente o meu ego e o meu self. Eu estou querendo... Estou falando isso porque podem me convidar que, conforme for, eu aceito. Dá um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é esse abraço. Dois gregos estão conversando. Sócrates, Parmênides, convém que nunca saibamos seus nomes. A história, assim, será mais misteriosa e tranquila. O tema do diálogo é abstrato. Aludem a mitos, dos quais ambos descreem. As razões que alegam podem ser ricas em falácias e não buscam um fim. Não polemizam. Não querem persuadir nem ser persuadidos. Não penso em ganhar ou em perder. Estão de acordo em uma única coisa. Sabem que a discussão é o caminho possível para chegar a uma verdade. Pensam ou procuram pensar. Essa conversa entre dois desconhecidos em um lugar da Grécia antiga é o fato capital da história. Porque eles esqueceram a prece e a magia. A Mãe é o fato capital da história. A Mãe é o fato capital da história. Ah! 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 Ah!